Já tô sentindo aquele cheirinho de festa junina, porque, gente, hoje a gente tem a receitinha de um bolo de macaxeira. Minha querida Carmen tá aqui hoje com um ajudante super especial. Cadê a ajudante? Olha aqui! Carmen, desculpa, mas essa ajudante roubou a cena. É roubou, né? Carmen tá aqui. Qual o nome da ajudante? Ilana Vive, eu faço nessa mesa. Tá aí, pois tome, é assim. É assim mesmo, é, pra chegar chegando. Gostei, Ilana. E você gosta de fazer as receitinhas com a mamãe? Sim. Sim? Ah, e você come mais do que faz ou ajuda mesmo, de verdade? Não, eu ajudo. Ah, tá bom, então. E come também. E come também, né, Carmen? Carmen, é um prazer te receber. Primeira vez que Carmen tá no nosso programa. Trazendo, já estamos no clínio de... Festa junina. Já estamos, né, Carmen? É engraçado, gente. Já senti no cheirinho. Meu Deus. Olha aí, filho, hoje, pra você, eu sei que você vai amar, gente. Menino, só fala em bolo, é bolo, é bolo. Eu tô me transformando num bolo pra fazer. Toda hora, toda hora, eu tenho que ter uma receita. É, pronto, acabou, já vou fazer isso, Carmen. Acabou o problema. Toda hora, não sei mais que invenção de bolo fazer, gente. Adora bolo. Carmen, e quanto tempo você já começou aí a fazer essas delícias? Na realidade, eu faço essas delícias desde pequena, né? Eu faço com a minha mãe, que tinha uma lanchonete. Então, eu e minha irmã ajudava na cozinha. Uma fazia o bolo, outras fazia o suco. Então, mas aí eu fui mais pra área do doce. Eu amo fazer bolo. Mas aí, depois que eu entrei na faculdade, eu fazia só pra levar pra faculdade pras pessoas comerem. Até que uma amiga minha um dia disse, mulher, por que tu não traz pra vender? Olha aí. Aí, eu disse, ô, Chico, bora começar. Bora conversar. Você é tão gostoso assim, né? Exatamente. Aí, nós começamos com a delícias da Carminha. Aham. E um determinado dia, tava na faculdade e deu um estalo pra botar a Carmen's Cake. Aí, nós mudamos pra Carmen e achei mais chique. Achei chique? Não, demais, achei chique, viu? Achei mais elegante. Nós estamos aí na luta. Ah, mas ó, quando a gente já nasce com esse dom, como você tá falando, que já vem de muito tempo, não tem como não dar certo, né, Carmen? E aí, é só se aperfeiçoando, incentivando outras pessoas. Por que eu gosto sempre de perguntar como que tudo começou? Porque tem várias pessoas que nos acompanham, que nos assistem, que às vezes tem aquela vontade. Ah, mas falta isso, falta aquilo. Ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É uma luta diária. É uma luta diária, né, Carmen? É uma luta diária. Só vai. Só vai. Então, pronto. Segura na mão de Deus e vai. Então, coloca o Instagram da Carminha aí, gente, pra gente compartilhar com o pessoal de casa. Já segue. Hoje, a gente vai fazer um bolo de macaxeiro. Quem não ama bolo de macaxeira, né? Olha, ó, Carmen's Cake, tá? Todo tipo de bolo, Carmen? Todo tipo de bolo. Então... Bolo confeitado. Dia das Mães também pode fazer aquele bolo especial. Olha só, gente. Então, segue e confere lá o Instagram da Carminha, pra você ficar por dentro de todas as delícias que a Carminha pode compartilhar junto com a sua família. E falando na delícia de hoje, a gente vai compartilhar com você a nossa receita. Já coloca aí a cartelinha da receita. Né, ó. Tem poucos ingredientes, mas eu nunca consegui fazer um bolo de macaxeira. Você gosta de cozinhar, doutora? Mas hoje você vai cozinhar, vai conseguir. Não, doutora. Não sei. Eu também não, mas eu sigo tentando. Eu só tô desse jeito. Sigo tentando. Eu amo. Ó. Macaxeira é um quilo, né? Um quilo de macaxeira. 200ml de leite de coco, 50g de coco ralado, 5 ovos, leite, que é opcional, Carminha? O leite é opcional, porque eu boto o só coco. Já tem o creme de leite. Ah, o doce de leite. O só coco. É. Mas aí, pra lavar um pouquinho o vidro, eu boto só um pouquinho de coco. É pronto. Aí, 20g de fermento e 340g de açúcar, gente. E 190g de margarina. Ah, margarina. E lembrando que você pode conferir essa receitinha e essa cartelinha lá no nosso Instagram e aqui o passo a passo junto com a Carminha. O que a gente começa fazendo, Carminha? Vamos lá, começar? Eu começo batendo os ovos, né? Aham. Tem que ter... Já coloca aí o quê? Só os... As gemas. As gemas. E as claras aqui. Outro. Claras e gemas. Claras e gemas. Vamos bater as claras, tá? Depois das claras batidas, aqui a gente vai botar as gemas. A margarina e o açúcar e bater até ficar uma massa bem branquinha. Então organiza aí. Então eu tenho aqui na minha cozinha já, já a gente vai mostrar o passo a passo dessa massa linda. Olha só como tá linda. Faça mais pra cá, Carminha. Carminha. Ó. Gente, mas fica bonito, né? Eu pergunto pra mulher. Mas tá linda essa massa. Maravilhosa, viu gente? Ó. Dá vontade de comer desse jeito. Tá parecendo um mousse, Carminha. Ah, mas... Meu Deus do céu. Bom, Carminha, o que você fez aqui no nosso bolo de hoje? Primeiro eu bato os ovos. Batei os ovos. Aham. Deixo ela bem fofinha pra ter um segredinho. Eu boto minha mãe e sempre botava um pouquinho de água. Ah, é? Adoro os segredos. Só um pouquinho, ok? Pra exatamente ficar bem fofinha. Ah. Logo depois eu bato os ovos com açúcar e a margarina. Deixo ficar a massa bem branquinha. Aí vou acrescentando a macaxeira, o coco e o só coco. E aí vou intercalando. Por último, eu coloco, quando termina a massa, eu coloco o fermento e depois eu boto... Não bate mais, né, Carminha? Não, bate, bate aqui. Bate, né? Bate os ovos, margarina e açúcar. Não, só depois o fermento só mexe mesmo ou ainda bate? Só mexe, né? O fermento não anda se mexendo. Não anda se mexendo. Não anda se batendo. Porque senão ele vai... Gente, fica uma massa maravilhosa. E aí depois a gente joga as claras, mexe, bota na forma e acabou. Não, fala tão simples, né, Nara? Eu acho melhor mesmo me encomendar com você, viu, Carminha? Pronto, estamos à disposição. Eu vou finalizar o programa, eu tenho que provar. Eu vou... E aí, Carminha, sabe o pedaço que eu mais gosto é esse que fica no... No cantinho. Que é no cantinho, mais crocantinho. Aí a pergunta que o pessoal tava perguntando, quanto tempo de forno, Carminha? De 40 a 50 minutos, mas tem que pré-aquecer o forno uns 10 a 15 minutinhos antes e 180 graus. Eita, mas tá bom, meu Deus! Doutora, delícia! Carminha, uma delícia e mais uma vez, obrigada. Minha princesa, um beijo! Amei você aqui, Carminha. Amei te receber aqui, minha amiga. Volta mais vezes, tá? Volta, só me chamar. Por favor, vai ser muito bom ter você aqui sempre junto com a gente, tá bom, gente? Olha aí, ó, que já chegou! O Francisco já chegou! Vem, Francisco, comer bolo! Olha aqui ele, ó, meu amigão de tantos anos também. Bora comer bolo, Francisco. Hoje não, amor, que... Te amo, querido! Bora comer bolo! Gente, vamos ficando por aqui! Um beijo, até amanhã! Tá? Amanhã tem bom demais junto com ela, Mônica Freitas, tá certo? Vou comer bolo agora! Uh, menina! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto